Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davi Jones e o vídeo de hoje é pra falar sobre o último episódio que teve do Walking Dead, foi o season finale de Walking Dead, a sexta temporada. Bom galera, antes de começar eu queria falar que agora os meus vídeos que estão aqui no YouTube sobre o Walking Dead também estarão no site TheWalkingDeadBR, na página do Facebook deles, eu conversei com os donos de lá, a gente fez uma parceria, agora meus vídeos vão estar lá e o link deles está aqui na descrição, tanto no site TheWalkingDeadBR como no canal deles também, tudo o que você quer saber sobre o Walking Dead, tanto os quadrinhos, quanto sobre os quadrinhos, sobre a própria série, eles colocam lá todos os teasers, todas as especulações, tudo tem no canal e no site deles, eu recomendo, é bem conhecido aqui no Brasil, TheWalkingDeadBR. Bom galera, então vamos começar, tá? Season finale do Walking Dead, bom, eu critiquei bastante essa sexta temporada, principalmente pós a parada que teve, porque eles claramente enrolaram muito essa temporada e essa segunda parte foi nada mais do que uma preparação para a sétima temporada. Só para deixar claro, né, temos, vão ter spoilers aqui, sempre tem, então se você nunca viu esse vídeo, esse vídeo eu falo o que eu achei do último episódio do Walking Dead, no caso esse fosse o season finale. E esse episódio foi nada mais do que isso também, foi um simples preparatório para a próxima temporada, não aconteceu muita coisa nesse episódio, né, e na verdade foi dividido em duas partes, duas sequências, uma, Morgan, Carol e a outra, né, Rick e todos os outros, e tentando levar a Maggie para a Hilltop para ser tratada. E, deu merda, né? Vamos falar logo de cara, logo no início, porque assim, no último episódio a Maggie terminou tendo uma dor absurda na barriga e ficando fodida, eles tinham que levar ela para o médico lá de Hilltop. Logo no início, eles botam a Maggie no carro e vai todo mundo, vai Abraham, vai Sasha, vai Carl, vai Rick, vai o, vai a Maggie, né, vai, vai mais quem? Vai o Aaron. Mas em geral, todo mundo que prestava, que tinha sobrado de combatente lá na Alexandria foi, fora os outros que foram capturados, Daryl, Glenn, Michonne e Rosita, né? Então, não tinha ninguém para, não tem ninguém para defender a Alexandria, mas tudo bem. Logo no início, eles encontram, né, um grupo dos salvadores, e quem tá lá? O Trevor do GTA, moleque, o Steven Og, o Steven Og, sei lá. E o Trevor, né, o Steven Og, ele, ele apareceu e, 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 e foi, foi muito foda, sabe? Eu não tava esperando não, porque eu não gosto de ficar vendo os spoilers, então eu não sabia que ele ia participar. Então, muito legal ver um personagem que a gente foi, o mundo inteiro conheceu pelo GTA V, estando agora dentro de uma série tão querida, que é o The Walking Dead. E ele fez incrível, todas as, todas as partes que ele participou desse episódio foram impecáveis, e a gente sabe que ele vai ser um problema durante a série. E aí foi um jogo de gato e rato, né, cara? Mas eu acho que o Rick e a turma jogaram muito mal. Eles foram, uma primeira vez, encontraram os caras, saíram. Aí foram, uma segunda vez, encontraram os caras de novo, o certo era voltar para a Alexandria. Essa era a jogada certa. Por que que você acha que o Negan ainda não atacou a Alexandria? Porque ele sabe que não dá conta. A gente viu que o exército do Negan é gigante, é gente pra caralho, é doideira. Mas, o que o grupo do Rick, com os números muito baixos que eles têm, fizeram com o que sobrou, com o que teve do Negan, eles mataram mais de 50 cabeças do Negan já. Então, o Negan não é que nem o governador. Ele tá vendo que esse povo é outra coisa, que não é pra encarar de uma maneira normal. Por isso que ele não foi invadir a Alexandria, porque a chance, porque quando você defende, você tem muito mais vantagem. Então, eles iam perder muita gente e talvez não iam conseguir derrotar. Então, o Negan é muito mais esperto do que isso. Então, ele fez um plano mais... O Rick caiu nele. Porque, o que acontece? A Bang tá fudida, tá fudida. Só que, presta atenção, vamos raciocinar por um momento, ok? Lembra quando eles foram pra Hilltop, fizeram aquele acordo... Ah não, vamos lá, mata o Negan, porque a galera do Hilltop achou que só existia aquela área lá. A gente mata ele e pega as coisas assim. Ele falou, beleza, fizeram isso, mataram o Geraldo, não sei o que. Só que, depois, eles descobriram que o Negan não tava lá e que era muito mais gente do que eles achavam. O que vocês acham que os Saviors fizeram com a galera de Hilltop? Vocês acham que eles ainda tão lá? O Jesus não apareceu mais? Eles não falaram com mais ninguém de lá. Então, pode ser que o Hilltop esteja todo tomado, matando todo mundo, eu sei lá. Pelo que aconteceu. A galera de Hilltop é indefesa, vamos lembrar. E o Hilltop achar que ia achar um médico lá, que ia ajudar a Maggie, não ia. O certo era, viram a segunda vez que deu merda? Que dava pra ver que os caras estavam fazendo, né, eles estavam cercando? Volta pra Alexandria e vamos tentar curar a Maggie aqui. Tem uma porrada de remédio, tem um monte de livro de medicina que a Denise ficava vendo. Vamos tentar descobrir, irmão! E aí, também, existe uma especulação que eu vi. Tem um cara que eu acompanho aqui no YouTube que faz review de série, de filme, que é muito bom. É um americano, chama Jeremy Jones. Ele fez uma teoria que, assim, faz muito sentido, mas pode ser que não, tá? Mas a teoria é a seguinte, a Carol mudou muito o personagem dela nos últimos episódios pra cá. E uma mudança que eu não curti, né, de fazerem ela ficar agora com pena das coisas. Construíram ela tudo pra ser um personagem brabo, sinistro, sem coração, sem amigos. E foda, ela tá foda, a Carol é do caralho, um dos meus personagens favoritos da Walking Dead. E aí, do nada, ela virou essa mulher aí com pena de tudo, que chora pelos cantos e não quer mais matar ninguém. Ficou muito estranho isso, muito estranho. Então, a teoria dele diz o seguinte, que a Carol envenenou a Maggie. O Negan capturou a Carol. Quando a Maggie e a Carol foram capturadas, talvez, não o Negan, mas alguém amando do Negan, pegou a Carol e falou pra ele envenenar a Maggie justamente pra eles terem que fazer esse caminho e serem capturados. Porque senão, ele falou, ah, a gente tem, sei lá, alguma coisa, falou alguma coisa que a Carol não poderia recusar. Tá entendendo? Por algum motivo. E a Carol envenenou a Maggie. Dessa maneira, faz sentido o que está acontecendo com o personagem da Carol. Porque ela está carregada de culpa e não faz sentido. Tá entendendo? Do nada isso acontecer. Não faz sentido. Então, poderia ser. E aí, isso tudo coincidiu, porque, porra, como é que a galera lá sabia que eles iam estar saindo e tal? Eles mobilizaram gente demais pra fazer aquela formaçãozinha. Eles tinham que ter certeza que o Rick e os amigos iam sair de lá naquele dia. E faz sentido se a Maggie foi envenenada e se não for só um... algum problema da gravidez dela. Mas aí, foi. O episódio foi maior do que o normal. Mas entregou muito pouco, na minha opinião. Eles ficaram, basicamente, andando pra lá e pra cá de carro. Foi só isso. E a Maggie... Não, a Maggie não. Teve a questão da Carol com o Morgan. Que o Morgan matou o cara pra salvar a Carol. Foi bem legal. Toda aquela relação ali foi muito legal. Toda essa questão do Morgan e da Carol. Aí, eles acharam outras pessoas ali que ajudaram eles. E tal. Foi legal isso aí. Mas aí, é aquela parada. A Carol foi embora só pra voltar. Sabe? Foi, tipo, mais uma perda de tempo. Mais uma enrolação. Mas tudo bem. Mas vamos, então, na parte que... O que aconteceu, afinal, né? Que eles foram capturados. Não teve jeito. O Eugene até bom um... Um plano bom, mas não funcionou. E eles foram pegos. Não teve nem como, assim. Eu acho muito foda a interpretação dos atores, tá ligado? Porque o Andrew Lincoln, né? O Rick. A cara do desespero dele. O desespero dele. Ele não falou. Ele não deu uma palavra. Ele simplesmente não conseguia falar. Porque essa não é uma situação que eles estão... Assim, já aconteceu. Outras vezes. Mas eles são sempre superiores. No quesito da porrada. No quesito do combate. Que terem sido derrotados dessa maneira, assim. De uma maneira que é impossível eles resolverem. Que, tipo, eles eram o quê? Uns oito. E tinham, tipo, cem. Caras do Negan. Todos armados pra caralho. Cheio de veículos. E tava todo mundo ali. Todos. Os capturados. Todo mundo. Todos os do Walking Dead importantes estavam ali. Todo mundo fodido. É... E agora, galera. O que aconteceu? O Trevor foi lá e bateu na porta do... Do trailer. E saiu o Negan. Que é... É um ator chamado Jeffrey Dean Morgan. Quem viu Supernatural ou Grey's Anatomy vai lembrar dele. Esse ator é incrível, tá? Ele nunca teve um papel muito grande em nada, assim, que a gente conheça. Ele fez, inclusive, o Thomas Wayne do Batman v Superman. Ele fez uma ponta no Batman v Superman. Mas ele é um ator incrível. E a cena de introdução dele do Negan. Puta que pariu. Eu acredito. Assim. É... Eu acho que é a melhor introdução de personagem que o Walking Dead já teve em todas as temporadas. Foi essa do Negan. Um vilão que é outro nível. Tá ligado? O governador era maluco, era mau, era brabo? Não. Tá? Não. Comparado com o Nível, ele era criança. Porque vamos lembrar que o governador... Vamos lembrar. O governador, ele era maluco. Ok. Mas ele estava tentando fazer uma coisa boa. Ele queria criar uma comunidade ali. Ele tinha esses acessos psicopatas de achar que tem que dominar o mundo e tal. Mas a intenção dele não era... Não era essa. Ele... Ele... Ele tinha coisas boas nele. Esse era um grande conflito. E era legal. O governador, da série, dos quadrinhos, eu sei que é outra coisa. Da série era assim. Ele tinha coisas boas. E foi só por isso que teve tanto conflito. Porque se o governador fosse um maluco psicopata que nem o Negan parecer, não ia ter muito essa conversa. Então o governador não era nada comparado com o Negan. Esse cara não. Esse... Maluco. A interpretação desse cara... Tipo, você vê que é um completo psicopata. Sádico. Tipo... Que não tem mais um pingo de humanidade. Que brinca com a vida das pessoas como se não fosse nada. E, obviamente, ele... Ele tá pouco se fodendo pra qualquer pessoa. A minha única dúvida é... Se ele trata assim todo mundo, como é que ele tem tanta gente do lado dele? Porque, tipo, se ele trata todo mundo como... Eu vou matar, vou levar tudo que vocês têm, vocês vão ficar me dando coisa. Como é que tem tanta gente lá? Eu acredito que na sétima temporada, eu espero que vai mostrar um pouco o passado do Negan. Eu acho que vai ser muito foda. Porque o personagem... Essa introdução dele foi muito foda. E é todo o texto que o ator foi passando e toda aquela situação que ele tinha que ficar escolhendo quem ele ia matar. Foi uma coisa de doido. Foi muito foda. E eu vou dar um spoiler dos quadrinhos aqui pra quem não sabe, ok? A pessoa que o Negan mata nos quadrinhos, ok? É o Glenn. Correto? O que me deixa muito chateado. Porque quem me acompanha sabe, o Glenn é o meu personagem favorito do Walk Dead. E eu fico triste porque, nos últimos tempos, o personagem do Glenn tem sido muito negligenciado. Ele tá aparecendo muito pouco e tal, e eu não sei bem porquê. Mas, né? Não ficou claro quem o Negan matou. Porque ele ia ter que matar alguém. Todo mundo sabia que ele ia matar alguém ali. E todo mundo já tava meio que não achando mais que ia ser o Glenn. Porque o Glenn sobreviveu à morte em umas situações tão brabas nos últimos tempos. Que todo mundo achou, pô, vou fazer tudo isso só o Negan matar o Glenn no final. Então, o que eu acho, na verdade... Quem eu acho que morreu? Bom, eu acho que ninguém morreu. É, assim, vamos lá. Eu acho que alguém morreu, com certeza. Mas eu não acho que a galera do Walking Dead sabe quem morreu. Eu não acho que os diretores... Eles não decidiram ainda. Foi por isso que eles terminaram a temporada assim. Foi por isso. Eu acho isso. Eu acho que eles não decidiram ainda. Porque eles tão querendo... Porque o que eu acho é que eles querem matar o Daryl. Tá? Eu acho que é isso que eles querem fazer. Eles querem matar o Daryl. Só que o impacto da morte do Daryl... Vai ser devastador. E é aquele negócio. Matar o Glenn agora... Vai ser uma agressão a todo mundo que gosta dele. Porque o personagem sumiu. Nos últimos tempos, infelizmente. Não sei porquê. E eles fizeram coisas com o Glenn... Vocês tão entendendo? Que também matar o Glenn fica meio estranho agora. Então, é assim... Eu gosto muito dos personagens, tá? Eu gosto do Glenn pra caralho. Eu gosto do Daryl pra caralho. Eu gosto de todo mundo que tá ali. Mas eu não acho que eles vão ter a moral de matar nenhum personagem grande. Não acho. Eles já perderam isso, sabe? Não morre mais ninguém importante há muito tempo. E se eu tivesse que chutar... Eu diria que eles vão matar o Eudin. Eu diria que eles vão matar o Eudin. E é bem óbvio que ele... Assim, parece pelo que eu diria que ele acerta o homem. E a cena é... A cena é sádica. A cena é torturante. Tipo, ele bate na cabeça do... Seja quem for. Rindo, tá ligado. Fala, tá aguentando que nem um homem, né? E... Que nem um homem não... Take a like a man. Não é que nem um homem quando... Ah, uma mulher tá aguentando que nem um homem. Não. É com certeza um homem que ele tá batendo. E depois bate de novo até matar com um taco de beisebol. Tipo, a cena é perturbadora. Em muitos aspectos. Porque a gente vê pela visão de quem tá tomando a porrada. E o sangue começa a descer. Tipo, o Golden Eyes era da sete. E eu acho que eles não vão ter a moral de matar nenhum personagem grande. Não, Val. Eu acho que eles vão matar o Eudin. E isso é triste. Porque o Eudin... Inclusive, eu tava falando isso. O personagem do Eudin tava crescendo e se desenvolvendo legal. E parece que é isso que a gente faz. Quando o personagem tá crescendo e se desenvolvendo, vão lá e matam. Aconteceu isso já. Aconteceu isso com o Noah. Aconteceu isso com a Denise. E pode ser que aconteceu isso agora com o Eudin, né? Porque dali... O personagem... Ele e a Rosita são os personagens que vão ter menos impacto se morressem. Certo? Sobre os fãs e sobre os outros personagens também. Mas vai ter impacto suficiente pra deixar todo mundo maluco. Então, vai servir perfeitamente pra eles fazerem o que eles querem. Então, eu acho que eles vão acabar indo no Eudin. A gente vai saber na próxima temporada o que aconteceu. Né? E... Vamos ver. Uma coisa, um detalhe que eu queria comentar é que... The Walking Dead... Eu amo essa série. É uma série favorita que eu já vi em toda a minha vida. Mas... Essa questão de eles não tão matando mais ninguém. É um pouco chato, sabe? Porque eu lembro que na segunda temporada... Na terceira também... Eu ficava com medo de qualquer momento um personagem grande poder morrer. Isso acontecia. E eu não sinto mais isso. Tá ligado? Não sinto mais isso. No caso do Negan... Como é tão emblemática essa chegada do Negan... E eu já tinha aparecido em todos os lugares. Não teve como fugir desse spoiler. Eu já sabia que ele chegava matando alguém. Eu tinha certeza. Mas eu imagino que alguém que não soubesse... Não sabia disso... Pode ter ficado chocado. Beleza. Eu não fiquei porque eu já sabia. Então, né? Mas, por exemplo... Naquela hora que tava a Carol lá... Eu tinha certeza absoluta que a Carol não ia morrer. Eu não fiquei tenso de momento nenhum. Eu sabia que o Morroga ia chegar e salvar ela. Tava claro. Entendeu? Isso é que pega um pouco. Podia... É... Podia... Podia ser como era antes, sabe? A gente ficar com medo de algum personagem grande morrer a qualquer momento. Porque era assim. Bom, galera. O que vocês acharam do season finale de Walking Dead? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Diz no vídeo de favorito se você gostou. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho